Hoje é sábado e é dia de fazer vídeo de Boné. Seja bem-vindo, líder. E o assunto de hoje está ligado a um livro que o título é Preciso Saber Se Estou Indo Bem, do autor Richard Williams. E nesse livro ele diz o seguinte, ali tem vários assuntos sobre feedback. Líder 360, eu recomendo para você que você adquira esse livro. Ele custa no máximo uns 20 reais e ele fala muito sobre feedback, ele fala muito de como construir um feedback, de como ouvir um feedback, do que fazer em alguns momentos. Eu quero pegar um trecho desse livro que ele diz o seguinte, que o ser humano ele foi formatado para identificar aquilo que está errado. Imagina o seguinte, quando você, de repente você tem uma pessoa que te ajuda uma vez por semana nos serviços de casa, uma diarista, uma secretária do lar aí. E você contrata essa pessoa para ela vir lá uma vez por semana, mas você não conhece ela, alguém te recomendou. E aí algumas pessoas deixam algumas coisas desarrumadas, que é para ver se essa pessoa realmente arrumou aquilo ali. Quando ela chega em casa no final de um dia, o que ela percebe primeiro? Aquilo que foi feito certo, aquilo que está bonito, cheiroso, organizado, ou aquilo que não está organizado? Nós, seres humanos, fomos formatados para identificar aquilo que está errado. É muito fácil e o ser humano ele tem uma habilidade muito nata de encontrar aquilo que não foi feito, aquilo que deixou de ser feito. Dentro das empresas, e não importa o tamanho da empresa, pode ser uma pequena empresa, pode ser uma multinacional. Alguns gestores, alguns líderes, eles têm o hábito de começar a procurar aquilo que não está funcionando, aquilo que não dá certo. O que o líder 360 tem que fazer com isso? Ele precisa fazer o seguinte, se eu tenho 10 passos para fazer alguma coisa, e eu estou desempenhando 9 de uma forma excelente, e o meu gestor tem identificado uma coisa de errado e tem batido naquela tecla, cabe a você, líder 360, sinalizar os pontos de melhoria. Olha, das 10 coisas que você elencou aqui, eu gostaria de mostrar aqui, essa, olha o que nós fizemos, olha quanto já mudou, olha o quanto aumentou o faturamento, olha como melhorou a organização, e vai mostrando para ele. E essa última que ele mostrou, fala assim, e nisso aqui, na próxima semana, nós vamos ter essas ações. O líder 360, ele tem que mostrar aquilo que ele já fez, porque na cabeça do gestor, ele vai procurar aquilo que está errado. Na cabeça do diretor, do gerente, do dono, se for uma pequena empresa, ele vai procurar aquilo que não está funcionando. Uma outra coisa importante que precisa ter muita atenção é no padrão de linguagem. Por exemplo, se você chegar e falar assim, olha, você é uma pessoa comprometida, organizada, mas esse balcão hoje não ficou bem arrumado. Ó, mas você é um cara gente boa. O que que fica nessa história toda? Fica que o balcão está desarrumado. Agora, se eu mudar uma simples palavra, mudar o mais pelo E, olha como é que fica diferente. Olha, você é uma pessoa super comprometida, organizada, e eu gostaria que você hoje, ajeitasse melhor o balcão aqui da minha padaria. Coloque os pães aí de uma forma mais organizada. Você continua sendo organizado, e eu gostaria que você tivesse um ponto de melhoria. Líder 360, sinalize para as pessoas, até mesmo, e principalmente para a sua equipe, aquilo que vocês já implementaram, que está funcionando, que está dando certo. Mostre para o seu gestor, que você está atento a esse ponto que precisa ser melhorado, e mostre para ele quais serão as ações dos próximos passos. Junto disso tudo, ajuste o seu padrão de linguagem, trocando mais pelo E. Obrigado por você estar comigo aqui, é sábado, e dia de vídeo com boné. Amanhã nós vamos falar, eu resolvi falar aos domingos, sobre a liderança de Jesus, e pegar um pouco mais sobre os atos que Jesus fez, as ações que Jesus teve, junto com seus discípulos, e na construção dessa grande empresa, que é o cristianismo, e fazer alguns vídeos com alguns pontos, que a gente pode usar como exemplo. Eu vou falar disso amanhã. Muito obrigado por você estar comigo hoje, deixa seu curtir aqui embaixo, seu comentário, dúvidas, perguntas. O vídeo de hoje, foi em cima de uma pergunta que chegou, pelo e-mail. Então se você quiser fazer a mesma coisa, pode mandar um e-mail, aqui na descrição desse vídeo tem meu e-mail, você pode fazer isso. No mais, eu te vejo amanhã, com mais uma sacada de liderança. Até mais.